Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo. Hoje eu vou ensiná-los como remover a página do Delta Homes do seu navegador Google Chrome. Eu vou configurar esta página do YouTube para que ela seja aberta toda vez que eu iniciar o meu navegador Google Chrome. Deixarei abaixo na descrição o link de uma videoaula na qual eu ensino como mudar a página inicial do navegador Google Chrome. Observe que eu selecionei a página do YouTube para que ela seja aberta toda vez que eu iniciar o meu navegador Google Chrome. Contudo, toda vez que eu inicio o navegador é a página do Delta Homes que sempre se abre. Então, eu vou ensiná-los como remover a página do Delta Homes do seu navegador Google Chrome. Para remover o Delta Homes do seu navegador Google Chrome, clique com o botão direito do mouse sobre o atalho do Google Chrome que está localizado na sua área de trabalho. Em seguida, clique em Propriedades. Nesta janela que se abriu no campo Destino, apague o endereço do site Delta Homes que está localizado logo após as aspas. Aqui está as aspas. E, em frente, está o endereço do site Delta Homes. Então, apague este endereço do Delta Homes. Em seguida, clique em Aplicar. Agora, clique em OK. Agora, vamos clicar novamente no atalho do Google Chrome e verificar se a página do Delta Homes se abrirá. Vejam que não abriu. O Google Chrome iniciou com a página do YouTube conforme pré-definido por mim no início do vídeo. Contudo, se eu abrir o Google Chrome por este atalho que está localizado na barra de tarefas, o Delta Homes ainda se abre. Então, devemos realizar o mesmo procedimento neste atalho da barra de tarefas. Para isto, clique com o botão direito do mouse sobre o atalho do Google Chrome. Em seguida, na opção Google Chrome, vamos clicar novamente com o botão direito do mouse e clicar em Propriedades. Nesta janela que se abriu no campo destino, apague o endereço do site Delta Homes que está localizado logo após as aspas. Em seguida, clique em Aplicar. Agora, clique em OK. Agora, vamos clicar novamente no atalho do Google Chrome na barra de tarefas e verificar se a página do Delta Homes se abrirá. Vejam que não abriu. O Google Chrome iniciou com a página do YouTube conforme pré-definido por mim no início do vídeo. Devemos repetir este procedimento em todos os atalhos do computador. Ao clicar no botão Iniciar, observe na lista exibida um atalho do Google Chrome. E se clicarmos em Todos os programas, em seguida clicar na pasta Google Chrome, veremos que aqui também existe um atalho. Logo, devemos realizar o mesmo procedimento nestes dois atalhos localizados no botão Iniciar. Então, para remover o Delta Homes deste atalho, clique novamente com o botão direito do mouse sobre o atalho e em seguida clique em Propriedades. No campo Destino, apague o endereço do site Delta Homes que está localizado logo após as aspas. Em seguida, clique em Aplicar. Agora, clique em OK. Vamos remover a página do Delta Homes deste último atalho que faltou. Então, para remover o Delta Homes deste atalho, clique no botão Iniciar. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o atalho. Em seguida, clique em Propriedades. No campo Destino, apague o endereço do site Delta Homes que está localizado logo após as aspas. Em seguida, clique em Aplicar. Agora, clique em OK. Agora, eu vou testar se todos os atalhos estão abrindo com a página do YouTube conforme configurado por mim. Primeiramente, vamos testar o atalho da área de trabalho. Agora, o atalho da barra de tarefas. Agora, os atalhos do botão Iniciar. Dependendo do jeito que você fez a instalação do Google Chrome, pode ser que você tenha menos atalhos em seu computador. Você tem a opção de fazer este procedimento em todos os atalhos ou somente no atalho que você utiliza para executar o Google Chrome. Pronto! Em todos os atalhos, foi a página do YouTube que se abriu. E era só isso. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, por favor, me ajude também clicando em gostei e se inscrevendo no meu canal. Deixe também um comentário. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!